Corpo Marinheiro Corpo Marinheiro é uma música inédita de Francis Haim e Rui Guerra. Ambos compuseram para o meu disco Palavras de Guerra. Também é uma música que tem muita sensualidade. Eu convidei a Nilce Carvalho para cantar e eu adoro a Nilce cantando. Foi um prazer imenso cantar com ela. No disco Ao Vivo eu canto com Cristina Braga, que participou do show.